E aí começam a aparecer ateus, começam a aparecer pessoas pulando de religião em religião, porque querem encontrar coerência e consistência na coisa. Mas, infelizmente, a religião mundana, e praticamente todas elas fazem isso, acaba deturpando Deus e levando as pessoas ao fracasso espiritual. Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Hoje vamos dar prosseguimento à série que fala sobre Deus, que é a primeira parte do livro de Urântia. E você vai poder acompanhar essa leitura pela página 42 em diante. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito caro aos leitores do livro de Urântia, que é a verdade, a beleza e a bondade. A verdade e a beleza divina, né? Lembrando aqui que se você ainda não é inscrito, deixa aqui um cliquezinho aqui nesse botãozinho inscreva-se, para que você possa acompanhar a continuação dessa série. E se você também quiser ser um colaborador, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para o Apoia-se, onde você pode estar ali fazendo uma doação mensal de qualquer contínio que tenha certeza, ajuda muito o desenvolvimento do nosso canal. Ok? Vamos começar então com a nossa narração. Todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos. A informação e os ensinamentos, ainda que colhidos de fontes elevadas, como por exemplo o livro de Urântia, são apenas relativamente completos, precisos apenas em relação ao local e verdadeiros para a pessoa. O que o livro de Urântia nos apresenta aqui, aqui enquanto vivemos em Urântia, pode ser algo impreciso para seres mais elevados. Mas, é como eu sempre falo com vocês, para nós, ou pelo menos para mim, na minha concepção, no meu entendimento, nessa época em que vivemos, em que eu vivo falando da minha pessoa, o livro de Urântia é a verdade absoluta. Por quê? Já procurei muito e não encontrei nada que seja evolutivamente maior e mais compreensivo que o livro de Urântia com relação à espiritualidade daqui e daqui por diante. Os fatos físicos são suficientemente uniformes, mas a verdade é um fator vivo e flexível na filosofia do universo. As personalidades em evolução são apenas parcialmente sábias e relativamente verazes nas suas comunicações. Podem estar certas apenas dentro dos limites da sua experiência pessoal. Aquilo que, pela aparência, pode ser totalmente verdadeiro em um lugar, pode ser apenas relativamente verdadeiro em outro segmento da criação. Como eu disse, a nossa verdade aqui, para a nossa realidade, ela pode ser completa. Para o nosso intelecto, está completa. Agora, em um outro local, em um outro entendimento, em um local mais elevado, digamos ali no sétimo mundo das mansões, por exemplo, ou a Edêntia, ou o Salvington, dali por diante, tudo aquilo que estamos aprendendo no livro de Urântia agora é só uma fagulha, uma pontinha de um grande todo. Mas que, para a nossa compreensão, nesse momento, é praticamente absoluta. Porque, mesmo que a gente ultrapassasse um pouco esse entendimento, mesmo que recebêssemos um pouco mais, além do que já foi apresentado no livro de Urântia, não iríamos ter entendimento para compreender. A verdade divina, a verdade final, é uniforme e universal. Mas a história das coisas espirituais, contada por inúmeros indivíduos procedentes de várias esferas, pode, algumas vezes, variar quanto aos detalhes, devido a essa relatividade na totalização do conhecimento e na abrangência da experiência pessoal, bem como na duração e no alcance da experiência. Conquanto as leis e os decretos, os pensamentos e as atitudes da primeira fonte centro sejam eterna, infinita e universalmente verdadeiros, ao mesmo tempo, a sua aplicação e os ajustamentos que recebem em cada universo, sistema, mundo e inteligência criada estão de acordo com os planos e a técnica dos filhos criadores, quando estes atuam e funcionam nos seus universos respectivos, tanto quanto em harmonia com os planos locais e os procedimentos do Espírito Infinito e todas as outras personalidades celestes coligadas. Observem que, mesmo a verdade para uma criatura de uma esfera ou para outra de outra esfera, pode diversificar na compreensão, porque aquela criatura pode ter uma experiência de tal lugar. Uma outra, vamos supor, um ser afim está acostumado a trabalhar em determinado planeta e o outro está em outro local. Então, eles podem lhe apresentar essa verdade de uma maneira diferente, de uma ótica diferente. Porém, existe um padrão que é seguir aquela mentalidade do Filho Criador. Então, nós temos o privilégio de ter tido em nosso planetinha a influência direta do Filho Criador, que é Jesus Cristo, Mikael de Nebadon. Então, mais uma vez, a gente reafirma que somos um planeta, somos o planeta mais privilegiado de todo o Nebadon. Por quê? Foi aqui, somente aqui, que Mikael escolheu para fazer a sua sétima e última autortoga como humano, como a criatura de intelectualidade mais ínfima do universo. Quer privilégio maior que esse? A ciência do materialismo sentenciaria o homem mortal a reduzir-se a um marginal no universo. Tal conhecimento parcial é potencialmente um mal. É conhecimento que se compõe tanto do bem quanto do mal. A verdade é bela, porque é tanto completa quanto simétrica. Quando o homem busca a verdade, ele está buscando o divinamente real. É o que eu sempre falo, existem pessoas que buscam confirmações para aquelas ideias materiais que elas têm. Recebo constantemente ali no canal comentários como, por exemplo, a moça está falando aí que a geleira aconteceu, a quarta geleira, a terceira invasão da era do gelo aconteceu a um milhão, mas só que a ciência fala que são a quatro milhões. Meus queridos, quem quer continuar acreditando nessa ciência materialista que fique, nós estamos apresentando com o livro de Urântia, uma ciência que engloba uma mentalidade além da ciência física que nós temos aqui. É uma realidade que foi vista factualmente ali acontecer. Está nos registros celestiais. Hoje não temos acesso pleno a esse relatório, porque o sinal foi cortado. A nossa comunicação com a administração do universo foi cortada devido à rebelião de Lúcifer. Então o que nós temos aqui são vários cientistas cegos tateando para poder entender o que aconteceu com a nossa esferinha aqui chamada Urântia. Mas quando o livro de Urântia apresenta algo que é um mínimo de registro que poderíamos entender ali, se bem que eu acho que no termo de Urântia poderíamos entender tudo. mas quando eles apresentam ali o mínimo que poderia ser apresentado para a gente ainda há pessoas que se agarram a essa ciência materialista que nos é apresentada enquanto nós temos aqui uma ciência que já foi testificada que é a original e o povo não quer acreditar. Os filósofos cometem o seu mais grave erro quando são levados à falácia da abstração e à prática de focalizar sua atenção em um aspecto da realidade e de proclamar então tal aspecto isolado como sendo a verdade inteira. O filósofo sábio irá sempre recorrer ao projeto da criação que está por trás e que é preexistente a todos os fenômenos universais. O pensamento criador invariavelmente precede a ação criadora. A autoconsciência intelectual pode descobrir a beleza da verdade e a sua qualidade espiritual não apenas pela consistência filosófica dos seus conceitos mas ainda mais certa e seguramente pela resposta inequívoca do sempre presente espírito da verdade. A felicidade vem como consequência do reconhecimento da verdade porque esta pode ser factual pode ser vivenciada. o desapontamento e a tristeza advém após o erro porque não sendo este uma realidade não pode ser factualizado pela experiência. A verdade divina é mais conhecida pelo seu aroma espiritual. A verdade ela sempre vai ser consistente filosoficamente. e quem lê o livro durante pessoas que já estão acostumadas com várias religiões ou até mesmo pessoas que são oriundas do evangélico são oriundas do espiritismo que às vezes vê uma coisa ali que não tem coerência lá na frente como por exemplo os evangelhos João de Mateus de Marcos e de Lucas e por não ter essa consistência filosófica a pessoa ah mas eu vou desconsiderar ou então ela fica tentando arrumar ali pendura e calhos para poder ligar uma coisa a outra e aí fica zilhões de pendura e calhos pessoas que arrumaram ali um cabide para se pendurar para poder acreditar se forçar a acreditar naquela coisa mesmo que não tenha consistência aí você pega e lê o livro durante consistência filosófica do início ao fim uma coisa confirmando outra uma coisa interligando na outra em um livro de mais de duas mil páginas não tem como não se render você acaba observando não há nada de humano aquilo ali porque o humano não conseguiria imaginar uma história tão coerente e tão consistente tanto física como espiritualmente falando e ainda assim manter aquilo ali de uma forma que você observa e consegue sentir aquele aroma espiritual aprender absorver e colocar isso adiante de forma tranquila só não observa quem realmente não quer quem realmente quer continuar agarrado a esse materialismo mundano que nós encontramos aí a busca eterna é de unificação de coerência divina o vasto universo físico faz-se coerente na ilha do paraíso o universo intelectual faz-se coerente no Deus da mente o agente conjunto o universo espiritual faz-se coerente na personalidade do filho eterno mas o mortal isolado do tempo e do espaço faz-se coerente em Deus o pai mediante a ligação direta entre o ajustador do pensamento residente e o pai universal o ajustador do homem é um fragmento de Deus e para sempre procura a unificação divina e se faz coerente com a deidade do paraíso da primeira fonte centro e nesta e como que conseguimos entender sentir essa coerência do guiamento do ajustador muito simples quando conseguimos compreender o belo da humanidade mesmo diante dessa desgraça toda que nós vivemos o discernimento da beleza suprema é a descoberta e a integração da realidade o discernimento da bondade divina na eterna verdade é a beleza última o encanto mesmo da arte humana consiste na harmonia da sua unidade o grande erro da religião hebraica foi não ter associado a bondade de Deus as verdades factuais da ciência e da beleza atraente da arte à medida que a civilização progrediu e enquanto a religião continuou a seguir o mesmo caminho pouco sábio de enfatizar exageradamente a bondade de Deus a ponto de negligenciar a beleza e de excluir relativamente a verdade foi sendo desenvolvida em certos tipos de homens uma tendência crescente para desviar-se no conceito abstrato e dissociado da bondade isolada a moralidade proclamada ao exagero e isolada da religião moderna que fracassa em manter a devoção e a lealdade de muitos homens deste século poderia reabilitar-se se além dos seus mandados morais tivesse a mesma consideração pelas verdades da ciência da filosofia e da experiência espiritual e pelas belezas da criação física bem como pelo encanto da arte intelectual e pela grandeza de uma realização genuína de caráter é o que eu chamo de vender um peixe podre infelizmente a bíblia ela vendeu um peixe um deus que é um peixe podre para a humanidade porque houve um esforço muito grande para apresentar um deus da bondade porém em contrapartida omitiram a beleza da verdade que também está nos desafios da vida muita gente fala que isso aqui é castigo de deus deus está castigando a pessoa se você não fizer assim deus vai te castigar e a pessoa perde de entender que os desafios que a vida nos apresenta também faz parte do belo seja física ou espiritualmente falando o próprio ajustador assim que você reconhece o ajustamento e o guiamento dele entrega tua vida a ele ele próprio torna tua vida um pouco difícil mas isso não é ruim para você há beleza nisso mas quando você separa a bondade de deus da verdade factual que existe mesmo nas dificuldades essa devoção e a lealdade para com o pai esse deus apresentado começa a fracassar e aí começa a aparecer ateus começa a aparecer pessoas pulando de religião em religião porque querem encontrar coerência e consistência na coisa mas infelizmente a religião mundana e praticamente todas elas fazem isso acaba deturpando deus e levando as pessoas ao fracasso espiritual o desafio religioso desta época é dirigido a aqueles homens e aquelas mulheres que pela sua visão ampla e voltada para o futuro e pelo discernimento da sua luz interna ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida partindo dos conceitos modernos sutilmente integrados da verdade cósmica da beleza universal e da bondade divina uma tal visão nova e reta da moralidade atrairá tudo o que existe de bom na mente do homem e convocará o que houver de melhor na alma humana a verdade a beleza e a bondade são realidades divinas e à medida que o homem acede na escala da vida espiritual essas qualidades supremas do eterno tornam-se cada vez mais coordenadas e unificadas em deus que é amor eu só consigo ver uma maneira dessa nova filosofia uma visão essa nova visão nova e reta da moralidade humana só vejo uma maneira disso acontecer sinceridade sinceridade e mais sinceridade ainda nós temos que parar de criar imagem daquilo que achamos que somos nós temos que viver aquilo que realmente somos nós temos que ser sincero independente disso de que isso venha machucar pessoas que criam imagens para poder interpretar uma vida que não é a dela quando o ser humano começar a realmente agir de forma sincera sendo aquilo que ele é de fato aí então essa retidão de moralidade começará a criar uma nova filosofia e nós passaremos de nível espiritual aqui em nosso planeta toda a verdade material filosófica ou espiritual é tanto bela quanto boa toda a beleza real a arte material ou a simetria espiritual é tanto verdadeira quanto boa toda a bondade genuína seja a moralidade pessoal a equidade social ou ministério divino é igualmente verdadeira e bela a saúde a sanidade e a felicidade são integrações da verdade da beleza e da bondade ao misturarem-se na experiência humana esses níveis de uma vida eficaz advém da unificação de sistemas de energia de sistemas de ideias e de sistemas espirituais a verdade é coerente a beleza é atraente e a bondade estabilizadora vejam como que as coisas se combinam a verdade é coerente automaticamente a beleza por ser atraente engloba a bondade que estabiliza tudo isso a matemática é simples basta vivermos a verdade a beleza e a bondade sinceramente e quando esses valores naquilo que é real são coordenados na experiência da personalidade o resultado é uma ordem elevada de amor condicionado pela sabedoria e qualificado pela lealdade o propósito real de toda a educação no universo é tornar efetiva a melhor coordenação do filho isolado dos mundos com as relações mais amplas da sua experiência em expansão a realidade é finita no nível humano e é infinita e eterna nos níveis mais elevados e divinos preciso de interpretação gente o livro de Urante ele é tão claro que a transparência seria uma palavra opaca para poder indicar o quão transparente é o livro de Urante quão claro ele é não se esqueça de se inscrever em nosso canal deixar aqui o seu like se você gostou do vídeo e caso queira cooperar com o nosso canal sendo colaborador do ano qualquer com tia mensal aqui na descrição está o link do apoia-se muito obrigado fico com Deus e até o próximo vídeo